Faz hoje um ano que o Santander TOT adquiriu ativos e passivos do Banif. O balanço é necessariamente feito com a convicção de que já não existe distinção entre as duas entidades bancárias ou com uma revisitação mais ou menos técnica e explicativa de uma resolução que causou perturbação na vida económica regional. Mas também com manifestações dos lesados, claramente os que mais sofreram com o colapso do Banco Madeirense. Aprendemos todos com a fragilidade da banca e das suas estratégias comerciais ou persistem vertiginosas apetências pela multiplicação prometida de dinheiro que por vezes fica reduzido a zeros e que para alguns representavam vidas.